Comeu o coelho! Sai, coelho! Não, coelhinho! Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, eu tô de cá, minha mãe... Ah, 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 pera, pera, é comigo? Oi, gente, tudo bem? E, pessoal, hoje começar o vídeo abençando seu super-like, mafinho, e se inscrevendo aqui no canal! Isso aí, galerinha, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, pessoal! Isso aí, mas então bora lá pro vídeo! Bora, que agora a gente virou cachorrinhas muito, mas muito bravas, galera! Vamos quebrar tudo! Isso, vamos quebrar tudo, gente! A nossa dona saiu e deixou a gente sem comida! Pois é! Não, deixou a gente só com esse aqui, ó, com ovo! É, tem o ovo aqui... Eu tava sentindo cheirinho, mas esse ovo não tá cheiroso! Eu não sei porque esse ovo tá aqui, né? Isso aqui é leite, acho que é leite! É leitinho, leite tá mais agradável! E tem sushi aqui, gente! Ah, o sushi eu já comi, foi o primeiro, galerinha! A mãe comeu um sushi aí! Ó, 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 vai pra lá, esse aqui é meu leitinho! Vai pra lá! Não, foi destruir! Não, eu primeiro! Tá, tá! O que você fez? Você derrubou o meu leite! Eu derrubei! Ai, meu Deus! Eu vou te botar! Eu falei aqui que eu não gosto de leite porque eu não sou gato! Por que leite? Eu não sou gato! Isso, vamos quebrar aqui, galerinha! É, quebra tudo! Esse ovo também, odeio o ovo! Odeio o ovo! Não sou galinha! Eu quero comer carne! Essa melancia, essa melancia só é level 3 e a gente tá com um... Nós tá muito fraquinha, hein? Um gnômio! Bate nele! Bate! Quebra! Sai, gnomo! Sai, sai, sai! A gente não pode quebrar ele ainda, Nicole! Ah, é verdade! Level 3! Aqui, isso daqui eu posso... Olha, eu vou quebrar todas as plantações! Eu me sinto forte! Você tá forte? Sim, agora eu tô no nível 2! Ué, você tá no nível 2 já? Sim, eu quebrei um trocinho aí! Não tem como eu quebrar a árvore! Você tá quebrando a árvore também ou não? Aqui, ó, tem como quebrar a minha plantinha! Ah, é a cenoura! Ô, Nhi, você tá destruindo as plantações já! Já tô destruindo! Sai, plantação! Ah, não acredito! Sai, sai, sai! Odeio você, plantação! Ó, enquanto você tá destruindo, eu tô marcando território! Vai pra lá! Ai, meu Deus do céu! Aqui, sai! Ó, já tô no nível 3! Gente, a Nicole tá muito rápida! Eu tô no nível 1! Sai, planta! Sai, sai, sai! O que você derrubou por último aqui? Eu não consigo destruir nada, galera! Gente, olha que cenourona! Eu não posso comer essa cenoura, não? Aí eu não sou coelho! Pachorro não come cenoura, Nhi! Eu não sou coelho, né? Cadê a nossa dona? Deixa ela chegar aqui, que eu vou morder as pernas dela! Mãe, mãe, mãe! Eu já consigo tirar esse gnomo daqui! Sério? Tchau, gnomo! Calma! Destrua! Sai daqui, gnomo! Sai, eu te odeio! Sai daqui! Cadê a nossa dona? Nossa, quebrei a cabeça dele! Meu Deus! A Nicole tá quebrando tudo, gente! Eu falei aqui que o gnomo me assusta! Então, né, gente? Agora, essa é a melancia! Vou destruir a melancia! Destrua, que a gente não come a melancia! Eu quero comer melancia! Melancia! Ó, mãe, já tô no nível 5! Sério? Aham! Sai, melancia! Nossa, você é um cachorrinho muito bravo, então! Melancia! Ai, gente, eu tô destruindo as plantações por enquanto! Ok! Eu tô no nível 2 ainda, galera! Meu Deus, gente! Então, agora... Nossa, eu não acredito! O quê? Agora eu sou muito top! Por quê? Sou muito forte! Sabe por quê? Eu posso destruir essa casa inteira! Não! E onde a gente vai dormir? Não, eu vou dormir em casa! Não, mas... Agora é uma desculpa, porque eu não tenho mais casa! Opa! Eu não tenho mais casa! Eu vou ter que dormir com a minha família! Nossa, galera, e agora? Opa, foi sem querer, sabe? Dormir com as galinhas, a gente vai comer as galinhas. É, que a gente é muito do mal. Sim. Mãe, vou destruir a árvore. Sai daqui, árvore. Destruir a árvore. Olha, o que é isso? Parece bolinha. É maçã? Bolinha, eu gosto de brincar de bolinha. Ó, vou destruir o lixo também. O lixo? Ah, não. Destruir o lixo. Nossa, se a dona chegar... Sai, árvore. Nicole, se a nossa dona chegar, ela vai ficar muito irritada. Não, mãe, tá tudo bem. Ela vai levar a gente pra adoção, Nicole. Ela vai abandonar a gente no meio da rua. Tem uma bola aqui, eu posso destruir essa bola. A bola também? Nossa, nossa, eu tô cavando, mãe. Gente, você tá fazendo buraco. Mãe, eu vou embora da casa. Não! Tchau, mãe, eu fui embora. Eu tô embora, eu fugi. Ah, não, você fugiu. Não, peraí, deixa eu destruir mais a casa da minha dona, né? Não gosto dela. Não gosto dela mesmo, vou destruir tudo. Vai destruir tudo, né? Sai daqui, cadeira, você também me atrapalhou. Vou destruir tudo que tiver aqui. Gente, só porque a dona queria comprar uns gatinhos, né, Nicole? É, odeio gato, sai gato, eu sou cachorro. Isso, você é uma cachorrinha muito bravinha. Pronto, destruí a casa dela inteira. Você fugiu? Agora eu vou fugir. Cadê você, mãe? Eu tô comendo fruta. Aqui, mãe, vem fugir, vem. Foge, foge. Eu tô no nível 5 ainda. Mãe, pera, foge comigo, vem. Calma aí. Vem, vê se dá, mãe, foge comigo. Aê, gente, a mãe vai fugir com a gente. Aê, galerinha, vamos. Vem, mãe. Au, au, au. Fugimos depois de destruir a casa inteira dela. Eu tô sentindo o cheiro de galinha. Galinha. Árvore. Árvore, quebra essa árvore. Árvore. Ai, caiu em cima de mim. Ai, doeu. Ai, meu Deus, isso dói muito. Vamos subir em cima da árvore. Ah, não, a gente não é gato, ó. A gente não é urso, isso sim. Vamos, quebre. Ai, meu Deus do céu. Quebra tudo, gente. Quebra tudo, galera. Nossa, a gente tá destruindo tudo. Ainda bem que a nossa dona não tá vendo isso, hein. Ainda bem que a gente fugiu, né. É verdade, porque eu fiz xixi no sofá dela. Deve ser por isso que os cachorros fogem. É, eu fiz xixi no sofá dela. Sai, Flamingo, te odeio. Nossa. Cachorros vão demonar. Os cachorros vão demonar. Dominar. Os cachorros vão dominar o mundo. Gente, quebrei aqui. Acho que quebrei todas as árvores, galerinha. Sai daqui. Olha, quebrei isso aqui também. Gente, tem um gato aqui. Ah, tá, pensei que era um gato. Nossa, socorro. Socorro, Nicole, caiu em cima de mim. Socorro. Cadê você? Caiu a madeira em cima da minha cabeça. Socorro. E não tem como eu te salvar, não, sabe? Ah, não tem? Acho que não, hein. Ai, gente. Mãe, será que a gente não fugiu? Porque aqui tá tão decorado. É verdade, a gente tem que destruir tudo, galerinha. Vai, destrói tudo. Eu não gosto disso. Nicolinha. Oi. Como vai ser seu nome? Você tem que escolher um nome de cachorro, né? Meu nome de cachorro? É, qual que vai ser seu nome de cachorro? É, cachorra destruidora. Destruidora. Cadelinha destruidora. Esse é o meu nome. Olha o tamanho do meu cocô. Cadê você? Eu fiz cocô. Meu Deus, que que é isso? Vamos, destrua o cocô. Hum, que cheirinho. Ai, que nojo. Ai, meu Deus do céu. Vamos morrer. Gente, e o meu nome vai ser Pestinha. Meu nome é Cadelinha Destruidora. Destruidora, galeria. Isso. Vamos destruindo. Nossa, destruiu o banheiro, gente. Gente, o banheiro é muito massa. Sai, banheiro. Ninguém vai fazer xixi. Não, tem coelhos, Nicolinha. A gente vai ter que comer o coelho. O quê? Eu tô vendo o coelhinho fujão ali. Corre. Eu não vou comer os coelhos. Eu vou destruir os coelhos. Come os coelhos. Na verdade, a gente tem que comer o coelho. Sai, coelho. Não, coelhinho. É, não. Eu te amava, coelhinho. Foi a Nicole Destruidora, coelhinho. Eu não vou fazer nada com você, coelhinho. Gente, a gente tem que matar 10 coelhos, galera. Eu não quero matar os coelhos. Não, coelho. Olha os coelhinhos tartadinhos. Nossa, eu dou uma tacada. Não, coelho. A gente vai matando e vai chorando. Desculpa. Ai, esse aqui é fujão, hein? Ai, sai daqui. Não, coelho. Eu te amava muito. Ainda bem que tem uns paradinhos. Ficam esperando. Tipo assim, vem, vem. Aí. Tadinhos os coelhinhos, mas eles ficam esperando a morte deles. Ah, não, Nini. Esse aqui ainda tá se escondendo. Ai, não. Nossa, que dó. Ai, gente. Nossa, que dó. Eu tô gostando de matar os bichinhos, galera. Também não gostei. Já era. Agora falta dois pra mim, Nicole. Prefiro destruir banheiro. Gente, mas esse aqui tá parecendo cangurro. Não tá, não? Gente, tem certeza que isso é um coelho? Não, eu acho que isso é um coelho, sim. Ó, pra mim tá faltando um coelho. Cadê o outro escondido? Pra mim falta um monte ainda, gente. Sério? Aqui, ó. Faltou um. Pronto, peguei. Pegou todos. Onde tava o seu último, Nini? Achei. Nossa, tudo só ele morto, gente. Tá morto, na verdade. Aqui, ó. Posso destruir o carro? Você vai destruir o carro também? Ah, level 8. Não dá. Ó. Ó, tem uma casa aqui, gente. Eu posso destruir o velhinho? Sai, velhinho. Não, Nini. Gente, pra mim falta um coelho. Cadê o coelho? Mãe, eu vou destruir a privada, mãe. Tô muito forte. Destruir a privada. Ai, meu Deus. Nossa. Mãe, vem aqui, ó. Eu tô procurando o coelho. O coelho tá se escondendo. Ele tá brincando de esconde-esconde. Mas quando eu te pegar, vai ser só a patada. Destruir a cama do velhinho. Gente, eu não tô achando o coelho. Meu Deus. Meu Deus, galera. Sai daqui. Ó, eu tô no level 8, agora eu posso tirar um carro. Coelhinho. Será que esse coelho tá fingindo de morto? Eu vou começar a bater em todos os coelhos mortos aqui. Fingindo de morto. É, vai querer. Acho que ele tá fingindo de morto, Nini. Sai tudo. Achei. Ah, você tá aí, seu peste. Ele tá fingindo de morto? Gente, esse coelho morre. Ah, morreu. Nossa. Nossa, eu destruí a mãe. Eu destruí a cadeira do velhinho. O velhinho caiu. Você derrubou o velhinho. O que é isso, velhinho? Nossa, gente. O velhinho morreu. Matei o velhinho. Não. Você é uma assassina. Gente, velhinho. Você é uma assassina. Eu matei o velhinho. Você é uma pitbull. Mãe, mãe, olha o velhinho morto. Pra mim, eu não consigo ver, Nicole. Destrói o velhinho, mãe, percebe. Pera aí, eu tô destruindo a minha cadeira aqui. Ah, velhinho, foi você? Tadinho. Tadinho. Mas você não é tão velhinho, Nicole. Ele é um noob. Ele não é velhinho, não. Pra mim, é o velhinho. É. É o fazendeiro, galera. Vou destruir o carro. O carro? Destruiu o carro. O carro explodiu. Ninguém vai sair daqui. A casa tá pegando fogo já, Nicole. Já posso destruir essa porta? Essa parede? Essa casa? Nossa. Nossa, essa casa aqui tá nossa. Eu sou nível 8, gente. Destruiu o velhinho. Destruiu o velhinho? Não. Eu não quero. Ele ficou despedaçado. Você cortou ele no meio? Ô, dó. Eu não queria fazer isso, sabe? Foi toda culpa da Nicole. Mãe, tem outra coisa. Vamos lá, ó. Calma aí, Newton. Nível 8 ainda. Ah. Nossa, gente. Era pra tirar a porta aqui ou subir por aqui. Destrói a porta. Destrói tudo. Tchau, porta. Aê. Agora vamos pro outro. Nossa, destruiu o varal agora. Nossa. Nossa, gente. Meu Deus. Meu Deus, galera. Tô muito destruidora, gente. Gente, eu vou matar as galinhas. Ah, não. Me espere por mim. Eu também quero. Tô com fome. Eu tava comendo só ovo de galinha. Sai daqui, galinhas. Sai, vocês tudo. Ó, ó. Vai, foge de galinhas. Podem fugir. Eu sei que vocês não gostam desse lugar. Podem fugir. Olha que Nicole maldosa, gente. Vocês sabiam que os humanos comem os filhinhos de vocês? Que horror. Você tá deixando todo mundo assustado. É pra elas fugirem. Ah, é? É, é pra elas fugirem. Ah, entendi. Ô, mãe, cadê você? Eu tô destruindo a casa ainda, Nicole. Mãe, que demora. Vamos matar as galinhas. Você já tá comendo? Aqui, ó. Tem cogumelo também. Vai sobrar galinha? É... Não, não sei. Não sabe. Não vai. Ah, gente. Tira o ovo. Sai ovo. Nossa, virou ovo frito. Sai ovo daqui. Sai você também, ovo. Meu Deus, gente. Meu Deus, galera. Eu tô destruindo a casa até agora, pessoal. Tô muito fraca, Ani. Gente, matei a galinha. Meu Deus. Tadinha da galinha. Vocês não fugiram, né? Fazer o quê? É, você mandou. Você avisou, né? Na verdade, né, Lini? Eu avisei, gente. Avisou. Corre, galinhada. Nossa, gente. Credo, que medo desse jeito. Gente, eu não tô destruindo essa casa, Ani. Não tô gostando. Cachorrinha. Aqui, ó. Bem alto. Ah, você vai destruir aí em cima? Vou destruir. Mas vai cair a água, não vai? Será que cai água, gente? Nossa, caiu a água. Gente, tá cheio de água. Eu vou morrer afogada, não sei nadar. Meu Deus, tá muito cheio de água isso aqui, gente. Ah, tem outras galinhas ali, gente. Você não matou todas? Não matei todas. Tem outra aqui, gente. Ah, gente, mas essas galinhas são tão bonitinhas, né? Pois é, tadinha das galinhas, né? Tadinha, eu tô com dó também, Nicole. Pois é, né, gente? Desculpa, galinha. Nossa, saiu um monte de pena. Pois é, as galinhas parecem que ficam fritas. Ai, que delícia. Ai, que isso. O ovo também pra gente comer? Uh, gente, eu tô fazendo a festa, galera. Pois é, né, gente? Sai, ovo. Sai, ovo. Galinha, não. Não, eu sou contra animais. Eu sou um animal, mas eu sou contra animais. Cachorros vão destruir o mundo. Ó, mãe, eu já posso ir no outro, já. Você já pode ir no outro? É, mas eu vou destruir os ovos primeiro. Ah, sim, verdade, né? Tem que comer tudo primeiro, né, Nicole? É, claro, claro. Agora eu vou destruir o carro. Olha essa galinha ali se escondendo. Hum, que galinha deliciosa. Tadinha das galinhas. Tem uns ovos difíceis de... Meu Deus, mãe, o ovo nasceu. Você matou o pintinho? Não, você não vai matar o pintinho. Mãe, já nasceu e morreu. O que você fez? Por isso que tava difícil de tirar aquele ovo dali. Ah, não, gente. Que dó. Gente, a gente é muito cruel, galera. Muito triste, sabe? É, a vida de cachorro tá difícil aqui, galerinha. Vou sair daqui. Nossa, que casa destruindo. Isso, Nicole, saia, saia daqui. Tá tudo destruído daqui. Mãe, não acredito. Será que a gente vai destruir isso aqui? Não, não vai dar. Não vai dar pra destruir isso aqui. Ah, tá. Eu tô destruindo as galinhas até agora, galerinha. Sai. Mãe, não. Não. Não, o que? Não, eu vou ter que destruir o cavalinho. Você vai matar o cavalo. Destruir. Não. É porque matar é uma palavra muito forte. Não mata o cavalinho, Nicole. Cavalinho, eu te amo, tá bom? Gente, é muito forte, né? Pra matar o cavalo. É mais fácil o cavalo matar a gente, né? Pois é, né, gente? Ele não me dá um coice aqui, não? É, um coice a gente ia voar lá na China. Ah, gente, mas o cavalo parece um pônei. Ele é tão forte. Ele pode participar do My Little Pony. Ah, não, gente. Você tá matando o cavalo, Nicole. Vai, cavalinho, foge. Seja livre. Vai, deixa ele livre, Nicole. Eu vou deixar o cavalinho livre. Aê, até que você não é maldosa, né? Sejam livres. Vai, fujam. Fujam. Ai, gente, fujam que eu tô chegando. Eu não vou ter pena de ninguém. Eu vou comer todo mundo. Meu Deus. Não, na verdade, eu vou dar só uma mordidinha, tá? Só pra... É só uma mordidinha assim, meio pequenininha. É, nem vai fazer mal. Então o cavalo, ele paralisa, né? Então ele paralisa, então. É pra ele poder fugir enquanto é tempo, Nicole. Nossa, tem um gnomo ali. Sai daqui, gnomo. É meu lugar. É meu lugar aqui. É meu lugar. Aê, estou chegando. Estou chegando na fazenda. Ele tava olhando a janela, gente. Que medo. Ai, gente, eu não quero matar o pônezinho, gente. Eu não posso fazer isso. Ele é amigo do My Little Pony. Isso. Ai, eu vou matar o ratinho. O ratinho pode, Nicole. Ai, meu Deus. O ratinho me jogou. Pra que isso, ratinho? Meu. Ratinho pode. Ratinho. Cadê o ratinho? Mãe, eu não acredito. O quê? Eu vou destruir o poço. O poço? Sai daqui, poço. Eu odeio você. Meu Deus, eu fui lá pro outro mundo, mãe. Sério? Gente, ó, tem pedra aqui, ó. Nicole, você vai ser castigada. Gente, tem até Nintendo Minecraft. Tem Minecraft? Tem. Você vai ser castigada porque você destruiu a galinha, Nicole. Mas eu deixei o cavalo livre. Você deixou? Deixei o cavalo livre. Então é esse cavalo aqui que eu vou pegar. Não! Não, me deixa o cavalinho. Gente, eu tô com muito medo desses gnomos aqui, ó. Meu Deus do céu. Sai daqui, gnomo. Nossa. Ai, que medo desses gnomos, né, gente? É, tá com cara estranha. Pois é, né? Ele fica me observando. Gente, tem uma galinha do mal. Sai, galinha. Você eu vou destruir. Vai! Nossa! Ela falou assim, você esmagou nossos ovos. Magou? Esmagou. Ah, tá. E você... Desculpa, galinha. Agora eu te esmaguei. Gente, então as galinhas vão fazer o terror, Nhi. Pois é. O que é isso? Fechou aqui, gente? Nossa. Ai, a galinha quer me matar. Sai daqui, galinha. Nossa, a galinha atira raio pelos olhos, gente. Que galinha é essa? Sai da galinha. Meu Deus. Nossa, galera. Cadê a outra galinha? Quero ver, hein? Cadê a outra galinha chegar aqui, ó? Eu vou pegar todas vocês. Gente. Suas galinhas. Ela tem raio, Nhi. Ela dá raios nos olhos aqui, gente. Corre, Nicole. E os gatos? Você não tem que matar os gatos, não? Isso aqui é um cachorro, mãe. Ah, é cachorro? São meus amiguinhos. Eles estão me ajudando. Vai, destrua, Nhi. Sai, galinha. Sai, sai. Ai, meu Deus. Tá difícil aqui. Destruir a galinha, gente. Sai da galinha. Morri. Você remorreu? Revivi, porque eu sou... Eu sou... Eu sou cadelinha do mal. Revivi, gente. Sobrevivi. Sai daqui, galinha. Vai, Nicole. Vocês tudo quer atirar raio pelos olhos? Isso. Ai, meu Deus. Sai daqui você também. Vai, vai, vai. Eba. Agora, ainda não acabou? Ah, tá. Ali. Vamos. Gente, eu vou finalizando o vídeo com esse gnomo do mal que eu acabei de matar. Aê, galerinha. E se vocês querem que a gente continue com esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comentem aí. Continua. Isso. Isso que ainda tem muitas fases. É, eu quero ver a Nicole botando terror. Não, peraí. O quê? Já acabou. Ah, já acabou? Já acabou. Aê. Acabou. Você conseguiu chegar até o final, né? Consegui, gente. Aê. Vamos pra casa. Aê, mas deixa o like aí, galera. Isso aí. Tchau. Tchau, galerinha. Beijos. Beijos.